Por esta altura, pessoal, já devem saber que o Teg tem estado a dar 4 milhões de euros em prémios. Na campanha é cada tiro, cada melro, que permite que todos os clientes Ótimos Teg, após adesão gratuita, ganhem prémios simplesmente por efetuarem carregamentos de saldo. É verdade. Há iPads, smartphones, bilhetes para o Ótimos Alive, bilhetes para o Primaveração 2013, valores em carregamento de saldo e muito, muito mais. E muito mais. A polícia chega essa aprenda. Se forem clientes do Teg, enviem a palavra Tiro para o 12014 e já está. Pensa só carregar e ganhar. Espetacular. Tão bonito. Easy. Nem eu diria melhor. Ainda existe 1 milhão, 748 mil euros para oferecer em prémios. Digam lá que eles não são fixos. Muito fixe. Eu vou aqui trabalhar.